Bom gente, vamos falar sobre o açaí, porque existem muitas dúvidas a respeito do açaí, mas que na realidade as dúvidas são mais por conta da modificação da forma com que as pessoas, a maioria das pessoas, não no norte do Brasil, mas no sudeste, sul, centro-oeste, a forma com que as pessoas ingerem o açaí. O açaí é uma baita de uma planta, de uma fruta, é uma fruta riquíssima. Vocês sabem que é uma das frutas que faz muito sucesso mundo afora, não só por conta do sabor peculiar, mas principalmente por conta da riqueza em termos de micronutrientes. É uma fruta com um poder antioxidante quase que incomparável. E na sua constituição nós temos ali uma quantidade considerável de gorduras, da fruta in natura de boa qualidade e também de carboidrato. Qual é a confusão que as pessoas fazem? Porque elas me perguntam muito, pô, tu não aconselha muito fazer ingestão de suco, mas no caso do açaí não tem problema. E a fruta já vem batida. É que o jeito com que nós aqui construímos açaí, como repetindo, é um jeito que não é o melhor jeito. Nós fomos lá para o Pará e eu já tive a oportunidade de ir lá, dar uma palestra, dar um curso. O jeito que se ingere o açaí lá é com a comida salgada, é com peixe, é com farinha, enfim, é junto com outros alimentos. Não se mistura açúcar. Então o açaí, quando a gente ingere desta forma, ou seja, como um alimento, num prato salgado, é um baita de um alimento. O grande problema do açaí não é o açaí em si, mas sim a adição do xarope de guaraná, é o xarope de frutose. Então quando a gente coloca açúcar para ele ficar muito docinho, um alimento que é naturalmente salgado para ficar doce, precisa de muito açúcar. Ele é amargo e é salgado. Então, o meu conselho, açaí é um excelente alimento, principalmente se a gente consumir in natura. Pô, Vitor Brasão, onde é que eu consigo in natura? Ou no norte, ou se você não estiver no norte, utilize o açaí não como poder antioxidante, de nutrientes, mas para se deliciar melhor do que um sorvete, mil vezes melhor do que um sorvete. E se possível, em São Paulo vocês conseguem, em algumas capitais vocês conseguem, o açaí sem a adição do xarope de frutose. Existem diferentes qualidades do açaí. Mesmo quando a gente compra lá, o açaí mais concentrado, médio, com mais água, com menos água. Enfim, quando a gente fala mais água, menos água, menos concentrado, mais concentrado, nós estamos falando dele diluído e não ele com o acréscimo de um tipo de açúcar. Quem tiver a oportunidade de comprar, ele in natura, não interessa se é o concentrado ou menos concentrado, ali quer dizer que vai ter um pouco mais de água. O fato de ser batido e congelado, ele perde um pouquinho a característica de riqueza de micronutrientes. Entretanto, nós temos também o benefício, por outro lado, em relação à facilidade da gente consumir. Vocês não vão encontrar pessoas que consomem o açaí como fruta e que morrem, porque realmente é muito difícil de consumir. Essas alterações, quando a gente bate, congela e tal, ainda fazem com que o açaí seja um excelente alimento. O grande problema é a mistura com o xarope de frutose, que é o xarope de guaraná, para adoçar esse açaí. Minha dica, use, se você não tem uma região onde possa desconectar esse açaí do xarope, faça uso desse açaí como uma sobremesa, que é melhor do que um sorvete. Se você tem a possibilidade, pede 100 adição de xarope de frutose e aí adoça com uma banana, que seria uma fruta saudável junto com outra fruta, muito rica em açúcar, muito rica em gordura. A caloria do açaí não seria o grande problema, é claro que não adianta comer um balde de açaí, mas o açaí in natura ser calórico porque tem muita gordura de boa qualidade, naturalmente vai ser calórico, mas isso não quer dizer que vai levar ao ganho de peso, principalmente porque a gordura não tem essa propriedade no nosso corpo, a não ser que a gente exagera, obviamente. Eu acho que é isso. E uma das formas legais também de consumir o açaí, para aqueles que não são do norte, porque os do norte estranho, seria misturar, por exemplo, bater com um shake de proteína, com pó, né, o whey protein, que é a proteína isolada do soro do leite, não é leite, é a proteína isolada do soro do leite, às vezes vem com sabor de baunilha, já adoçado com esteve, com xilitol, com eritritol, fica gostoso, ou misturado, adicionado de uma banana, ou até mesmo o açaí puro, para quem está adaptado a esse sabor um pouquinho mais amargo. Então o açaí é uma excelente fruta, não tem problema de vir batido, o ideal é que a gente não adicione o xarope de frutose, o xarope de açúcar praticamente puro, que é o xarope de guaraná, e a gente pode utilizar misturando ainda com uma banana para adoçar, ou com whey protein de baunilha para adoçar, ou com uma proteína vegetal, com sabor baunilha também para adoçar, e podemos aproveitar em vários momentos do dia. Eu costumava colocar o açaí batido com whey protein, quando eu ainda tinha o meu estoque, a última vez que eu fui no Pará, eu trouxe 25 litros de açaí, concentrado, puro, com whey protein de baunilha, no café da manhã. Seria um baita de um alimento, ou então no final de tarde. Mas isso é privilégio maior de quem vive nessas regiões aí, tem a condição de ter assim, in natura. Aqui para o sul, para o sudeste, a gente tem muita dificuldade. Fica a dica aí, açaí é um excelente alimento, mas o açaí como uma fruta realmente, e não com esse tanto de adição que vem mais açúcar do que vem provavelmente o sabor da fruta.